Hoje eu vou te mostrar três plugins que vão abrir um universo de possibilidades para o seu Adobe Premiere e para o seu Vegas. Seja bem-vindo ao Brainstorming Tutoriais, eu sou o Matheus Ferreira e antes da gente começar o vídeo de hoje, já aproveita para se inscrever aqui no Brainstorming porque eu tenho muito mais dicas como essas que eu vou te passar nesse vídeo de hoje. A gente sabe que às vezes os nossos softwares de edição de vídeo podem acabar limitando um pouco a nossa criatividade por falta de ferramentas e de possibilidades de edição. Então é por isso que às vezes a gente precisa recorrer a ferramentas extras, ferramentas externas que a gente tem que adicionar nos nossos programas. Então para começar, a primeira ferramenta extra, o primeiro plugin que eu quero deixar para você é o Filme Convert. O Filme Convert é uma suíte completaça de correção de cor e color grading que tem como objetivo final imitar películas de filme e não só na textura, mas também na cor, no contraste e tudo mais. Eu, por exemplo, estou colorindo esse vídeo que você está assistindo usando essa ferramenta do Filme Convert. E o que eu acho que é mais legal nesse plugin é que você pode mostrar para ele qual foi a câmera que você usou para gravar o vídeo e inclusive qual foi o perfil de cor que a sua câmera estava usando no momento da gravação. E qual é a diferença que isso faz? Isso gera resultados muito mais precisos, no caso com muito mais qualidade para você que está fazendo o grading dos seus vídeos. E ele é ótimo caso você não esteja com muitas ideias de looks diferentes, porque ele consegue gerar looks bem estilosos para os seus vídeos, ao mesmo tempo que você não precisa ficar quebrando a cabeça sobre as cores que você precisa modificar dentro dele. Esse é um plugin pago que custa 149 dólares, ele tem uma versão para After Effects e Adobe Premiere e uma outra versão chamada de OFX, que é para o Vegas, para o DaVinci Resolve e outros softwares. Vale bastante a pena você baixar para testar e conseguir novos visuais para os seus vídeos. O segundo plugin que eu queria falar para vocês, no caso, é um pacote de plugins na realidade. Eu estou falando do Red Giant Universe. O Red Giant Universe é um pacote de plugins que serve para estilizar os seus vídeos com visuais bem diferentes e também com muita coisa abstrata que pode incrementar bastante o seu vídeo. Ele tem vários presets de animações e de transições que você pode aplicar aí nos seus elementos de vídeo. Inclusive, eu estou criando, por exemplo, essas legendas aqui, usando tudo isso que o Red Giant Universe pode oferecer para a gente. O que é mais legal no Red Giant Universe é que você já tem muita coisa pronta e isso economiza um tempo gigantesco. Além disso, o plugin também é acelerado por GPU, ou seja, você pode usar a sua placa de vídeo para renderizar e acelerar o processo. Todos esses efeitos que você costuma ver nos vídeos, que imitam VHS, imitam hologramas ou fazem cores vintage, todos aqueles esquemas de glitch e também transições, muito provavelmente foram feitas através do Red Giant Universe. Esse é um plugin cuja licença você paga anualmente, custa 99 dólares. Vale bastante a pena pela gama de ferramentas e possibilidades que ele vai te entregar. E por fim, o terceiro plugin que eu queria deixar para vocês não é um plugin de vídeo, mas sim um plugin de áudio, chamado de Isotope Nectar 2. Ele é uma suíte completa de tratamento vocal para os seus áudios, então se você grava vlogs, por exemplo, costuma editar material de entrevistas e tudo mais, pode ser uma mão na roda para você. Inclusive, o áudio desse vídeo aqui foi tratado totalmente através do Nectar 2. E a função mais legal que eu vejo dentro do Isotope Nectar 2 é a gama de possibilidades prontas que você tem ali, vários presets, que é só você clicar e ativar e você consegue modificar seu áudio 100%. Esse é um plugin um pouco mais caro, custa 229 dólares na sua versão standard. E ele vem no formato VST, que funciona tanto no Vegas quanto no Adobe Premiere. E um bônus para você que usa Adobe Premiere e não tem muita grana para desembolsar com plugins, eu recomendo para vocês baixarem o pack de presets do Jarly Slayer Pool. Esse cara trabalhou auxiliando a edição do filme Deadpool, que foi editado através do Adobe Premiere, e ele preparou esse pack de presets, ferramentas úteis para o seu Premiere, totalmente grátis, e que muitas delas foram utilizadas no filme também, como por exemplo os presets de câmera cheia. É bastante fácil de instalar no seu software e o melhor de tudo é completamente de graça para você aproveitar. Eu vou deixar o link de todos esses plugins e ferramentas aí na descrição, para você baixar e testar aí no seu software, e se você curtir, você acabar comprando também. E aí, tem alguma dessas ferramentas que você já utilizava? Conta para mim aí nos comentários. Se tiver alguma outra ferramenta para recomendar também, manda ver. Espero que você tenha gostado desse vídeo e dessas dicas. Se gostou, não esquece de deixar o seu like e mais uma vez se inscrever no Brainstorm Tutoriais e seguir a gente nas redes sociais, tem os links na descrição. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço a todos e até a próxima. Tchau!